E o fala galera, o Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um videão aqui de Roblox, manos. E hoje quero conversar um pouco sobre as atualizações que vai sair hoje do Drive Empire, tá? E quero conversar com vocês muito mais coisa, a gente vai comprar também tudo do jogo. É, eu comprei aqui 1.200 Roblox, graças ao meu amigo SKC, né, SKC, mano, salvão pra todo mundo aí pesado. Uh, tá todo mundo salvado, mano, temos 1.200 Robux pra gastar e nós vai gastar tudo no Drive Empire. Se você quer ver isso, mano, regaça o dedo nesse like aí, mano, sem mentira nenhuma. Se inscreve no canal, você que tá assistindo os vídeos todo dia e não é inscrito no canal, mano. Se inscreve, vamos tentar bater 800k, beleza? Show de bola. Antes de eu mostrar tudo pra vocês, juntei 6 milhões aqui esperando a atualização. Então amanhã ou hoje mesmo deve sair mais vídeos de Roblox aí pra vocês, porque o Drive Empire atualiza oficialmente hoje, dia 9 do 9 de 2022. E eu vou tá trazendo todos os carros pra vocês na íntegra, beleza? Então já ativa o sininho, mano, pra todas as notificações, pra você ficar ciente nisso aí. Show de bola? Vamos que vamos. Tô aqui com a galera dos Pro, aquele salvão feminino de todo mundo. Opa! Aí sim, mano. Enquanto não atualiza, nós estamos aqui com alguns carangões. Eu troquei aqui a cor da minha R66, tá ligado? Pra quem não sabe, R66 é um apelido carinhoso que eu dei ela, tá? É a RS6, só que eu chamo ela de R66. Tá aqui, bonitona. Temos um carro aqui, mano, que eu acho que o SKC vai concordar comigo, né, SKC? Que, ao meu ver, é o carro mais lindo que liga, velho. É ou não é, SKC? É, esse aí é brabo. É brabo, mano. Ó, qual desses aqui vocês acham que é? É o Mazda? É o AP1? É o Audi? É aquela Ferrari 599? É o Pagani? Pois é. Vou mostrar pra vocês os roncos de cada um. Vamos lá, ó. Primeiro, vou mostrar aqui o do Paganeiro, ó. Curtiu a ligada? Escutou a ligada? Baixa, ó. Maneira. Vou mostrar aqui o... Suavinho, suavinho. Vou mostrar o do Audi, ó. Ó, se liga o do Audi, ó. Ele V8, né? Zica do Pantanal. Vou mostrar um, mano, que eu gosto demais, que é o do RX-7. É aquele motor rotário, ó. É, ó, é maneiro. E detalhe, ele não é motor de papelão, não, tá? Lá, é motor mesmo, filho. Vai vendo. O meu ali é motor de papelão. Agora eu vou mostrar aqui, ó. A da P1, ó. Eita, a da P1. É, foi entrar na direita da P1. É costume, costume. Maneiro. Agora, vou mostrar pra vocês essa daqui. Talvez se falasse que não fosse maneiro, eu ia te matar, velho. Ó, todo mundo em silêncio. Eu tenho algo pra falar? Vocês acham que eu preciso falar? Maluco, eu que não tô no Roblox, escutei daqui. Ô, mano, sem mentira nenhuma. Deixe nos comentários. PaganiZonda, 599XX, RS6. É, o nosso amigo aqui do RX-7. O AP1. Qual desses você acha o ronco mais bonito? Eu, mano, particularmente falando, apaixonei com ronco. Dessa bicha aqui. Mas nós não vêm ao caso, né? Como eu tô com os Roblox. Roblox, não. Robux, né? É isso? Tô com 1.200 Robux. Acabei de efetuar a compra de um aqui. Qual que foi que eu acabei de comprar? Compramos aqui. Esse aqui, ó. Que é o VIP que desbloqueia vantagens com um impulso de dinheiro em um carro exclusivo. Aqui, ó. Vai tá aparecendo aí na tela. Vai tá aparecendo aí, ó. Desbloqueia de vantagens. 50% mais dinheiro enquanto dirige. Um super carro grátis. 10% mais de dinheiro ao vender. E uma tag de papo exclusiva de VIP. Como assim? Ah. Aquela tag, ô SKC, que você falou, né? Isso. Deixa eu ver aqui, ó. Qual é o carro, careca? Mostra aí pra nós. Vou mostrar agora. Vou mostrar agora. Aqui, ó. Eu digito oi, rapaziada. Olha lá. E aparece meu nomezinho ali. VIP, ó. Que isso. Ó, você não fala assim, não. Rapaz, você não fala assim, não, que você não tem. Não fala assim, não, que você não tem. Desumilde. Então, vamos lá. Vou comprar o restante. Vou comprar o restante, que eu vou comprar tudo. Eu falei que eu vou comprar tudo. Vamos ver aqui o que tem aqui no Track Cars. O Track Cars é o seguinte. Desbloqueia carros de corrida hardcore na concessionária. Nota. Isso só desbloqueia os carros. Você ainda precisa comprar. Ah, beleza, então. Então, vamos aqui. Vamos comprar essa joia aqui, ó. Toma, ali. Mais um. Que é de graça. Eita, chegou um busão aí. E esse busão aí, mano? Ih, ó. Curte esse busão de Robux também? É? Ah, vou comprar também. Não, acho que não. Esse busão é virado girar, isso sim. Aqui, ó. Acesso de ônibus desbloqueia. Ônibus veloz. Comprei também. Toma, ali. Comprei também. Toma, ali. Que é de graça. Tô comprando é tudo nessa febre aqui. Fiança livre da cadeia. Ó, que doideira. É, trabalho de polícia. Ó, que doideira, mano. Eu vou conseguir... Trabalho de polícia. Patrulha e proteja as ruas. Vou comprar esse bagulho que agora eu vou ser polícia também, mano. Vou ser polícia. Aí. Ó, mano. Esse negócio de personalizar o seu carro em qualquer lugar, eu acho tão, assim, fora de questão. Útil. Não acho útil, não. Você acha, SKC? Não é um... Não, perde a realidade do jogo. Perde a realidade. Eu acho muito cut. É, eu não... Não. Cansado de esperar na cadeia, eu também não vou mexer. E impulso premium, velho. Eita. Desbloqueia a opção personalizar premium boost. Ô, lasqueira. Vamos comprar também. Eu tenho 391 Robux ainda. Eu consegui comprar tudo, viu, rapaziada? Mas esse negócio do rádio eu não uso, porque a gente é criador de conteúdo. Esse negócio de personalização tira a realidade do jogo pra mim. E a fiança eu vou deixar aí. Depois que eu ser bandido, quem sabe eu compro. Show de bola? Vou. Né, quem sabe, né? Quem sabe, né? Mano, dinheiro aqui é muito caro, né? A cada um milhão são 2.450 Robux, mano. Pô, a galera do Drive Empire Bank podia mandar aí uns 25 milhão pra nós, hein? Hã? É, é carinho. O que vocês acham? Ô, gente. Vai lá, gente, no Discord do Drive Empire e fala assim, manda pro Soft. Manda pro Soft. Quem sabe? Se todo mundo for lá mandar, né? Ele manda uma quantia bacana pra nós aí. Ele ou eles, né? A equipe inteira. Mas vamos lá, mano. Vamos então. Comprei aqui. O que é que eu ganho? Eu ganho um carro, não é isso? Vamos andar. Ah, lasqueira. Aqui, se liga na nave. Não tem espaço. O bicho deve ser grande. Pera aí. Aê. Eita, mano. Como eu já tinha comprado, gente, eu já tinha colocado a cozinha nele. Mas não tinha tudo nada ainda. Ó, vamos ver ele ligando, né? Eu não vi ele ligando. Pera aí. Só falta o carro ser elétrico. Não, faz um barulhão do caramba esse carro. Deixa eu ver, deixa eu ver. É um barulho. É um barulho bonito, mas igual a 599. Eu acho que não. Não, eu juro que eu fiquei empolgado. Tipo... É, tô empolgado. Vamos ver quantos quilômetros por hora pega. Chega aí, trai a 599 aí. Careca, tem uma concorrência aqui, ó. Isso aqui, ó. Ah, é, é? Bora, três rodas, hein? Procorrência? Tá pra te dar vontade. Pera aí. Oh, meu Deus do céu. Aqui, ó. Aê. Vamos lá. Vamos fazer um top speed aqui. Aê, o 599 tá original. Ó, aqui, ó. De reta aqui, ó. Chega aí, chega aí. Nós vem até aqui assim, ó. Aê. Ó, nós vem até aqui. Não, vamos pra corrida da rodovia lá. Calma. Não, aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo. Relaxa, relaxa. Vamos lá. Conta aí, todo mundo. Vamos aqui, na faixinha branca. Faixinha branca. Eita, esse cacete tá com o RG7. Tô na Dex aí, que vai valer mais do que milhões de diamantes depois. Preparados? Preparado. Um, dois, três. Vale nitro? Ah, vale nitro. Os caras já meteu, foi nitro já. É, mano. Meu carro tá original, né? Querendo falar, não. Meu caranguei. O seu carro tá original? Meu tá. Aí, eu deixando uma galera pra trás. Toma, ali. Meu tá original. Eu tenho que ter um carro pra trás. 417, mano. Original, velho. 470 original. 470 original? Mas perdeu pra mim aqui. Tava pra trás. Tava pra trás. Pra mim não tá, não. Pra mim tava pra trás. Porque eu vi que tava pra trás. Não tava, rapaziada, pra trás? Tava. Então, vamos lá. Vamos tunar essa criança aqui. Eu vou lá na concessionária, hein? Partiu. Vou dar um TP lá direto. Gente, eu tenho aqui informações dos carros que irão sair na atualização de hoje. E vou passar pra vocês. Espero que vocês gostem, tá? Vou mostrar pra vocês as imagens. Vou mostrar pra vocês como que funciona. Deixa eu só tunar a minha Apola aqui. Minha nova aquisição. Quanto que vale esse carro, gente? Alguém sabe? Será que... Na vida real? Eu acho que não ali, pô. Ali na concessionária. Pera aí. Tenho a mínima ideia. Eu acho que se eu entrar aqui na concessionária, eu acho. Com quase certeza. Não, porque fica adquirido. Hã? Não, porque fica adquirido. Não vai mostrar o preço. Aqui, ó. Ah, fica adquirido, né? Aqui, ó. É ver off-sile veículos. Se vocês colocarem aí. Ver off-sile veículos. Deixa eu ver aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui. Eu tô aqui, mas não acho ela, não. Microsoft em inglês fluente. É, inglês fluente, pai. Respeita. Essas aqui, as que não tá aqui mais, né, mano? Odor. Odor. Olha pra vocês verem. Complicou. Ô, mano, vocês viram aquele... Vocês viram a bugateira aqui? Tem uma bugate que é a coisa mais linda. Cadê ela? Cadê ela? Saiu fora? Não sei, eu acho que ela sumiu daqui. Aqui, a Apollo. Tá aí do lado aí, mano. Eu acho que ela valeu uma milha e pouco. Ela tá do lado aqui de 1.800 e 1.500. Ela valeu 1.700 por aí. Já saiu da loja? Já. 1.700. Já saiu da loja. Ela tá lá em V off, V off alguma coisa. Deixa eu ver aqui. É, eu acho que 1.700 e pouquinho. Tá, beleza. Vamos tunar. Gastou todo inglês, ó. Ah, mano. Eu sou o bom do inglês, né, mano? Custa 1.800. 1.800. Isso. Agora ela vai... Peraí. Corro, Expo. A tua Ferrari tá original de motor. Vou comprar aqui, ó. A WD. Ué, mas diz que ela pega a 390. Não me pergunte como ela foi a 470. Ih, rapaz. Ó, meu primeiro... Meu primeiro impulso premium, hein. Caramba, mano. 2.500 de força. Depressão de 2.8 e reabastece em 1.8. Mas depressão, eu não quero isso, não. Eu também não sei o que que é isso, não, meu. Eu vou rebaixar ele mais um tiquinho. Vou colocar o motor de arrasta aqui, o mais cabuloso. Eita, mano. Caramba, caramba. Minha 6 milha já foi pro Todd, viado. Ó. Nossa. Vou botar o Super Charge. Todo mundo fala que o Turbo Gem é melhor. Mas eu e o SKC fizemos o teste hoje, né, SKC? Dá no mesmo. Dá no mesmo. Mas, assim, pra CosCountry, super carregado, o Super Charge é melhor. O Super Charge é melhor. Por mim dá no mesmo. Então eu prefiro pegar o Turbo Gem, que é mais barato. É, eu não. Eu gostei do outro. Azar é o seu. Eu gosto do mais caro. Eu gosto do mais caro. Mano, eu já gastei 400 milha nessa brincadeira aqui, velho. Já era. Olha que ele tava guardando dinheiro. Uai, mas eu tenho que fazer alguma coisa no vídeo, pai. Uai, eu vou só mostrar que eu comprei tudo e vou dar tchau pros meninos. Então, tá comigo. É, isso aí. Não, eu gastei dinheiro pro vídeo, amigo. Não, não. É, eu gastei dinheiro pro vídeo. Não gastei dinheiro pra mais alguma coisa. Tá ligado? Nossa. Beleza. Tô com 5,500 ainda pras novas atualizações. Mas olha só. Vamos ver aqui agora quantos quilômetros por hora essa criança tá pegando. Só que antes, eu vou mostrar pra vocês aqui as novas atualizações. Temos aqui. Eu acho, mano, que esse carro aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela pra vocês aí. Ó. Esse carro aqui é o Solus GT. Esse carro aqui, o Solus GT. Ele vai tá valendo a 15 milhas. É um novo Mazda, né? É um novo... Não, Mazda não. É o McLaren. É o McLaren. É, ele é lindo, mano. Eu achei ele muito bonito. Achei ele muito bonito. É um carro que eu vou trabalhar pra ter. É um carro. Isso é 1.200 de downforce. 1.200 de downforce. 1.200 quilos de downforce. O próximo é o nosso CC 880, né? É. Esse aqui é o de 3 milhas. Mano, deve sair um vídeo dele amanhã acelerando de 0 a 100. A coisa mais linda. A gente tunando, deixando ele no jeito. Tá? Esse aqui tá valendo 3 milhas e 100. 3 e 100. Certo? Esse tá valendo 3 e 100. E aqui, a gente tem a tela do pessoal aí, das atualizações. Mano, vai lá nesse Discord e fala assim, passa um dinheiro pro soft. Em inglês, em português, em espanhol, tá ligado? Se você gosta daqui do canal, nós vamos flotar esse Discord desse camarada aí, que ele vai passar uma grana pra nós. Demorou? Vai lá, passa pro soft. Hashtag passa pro soft. Ó, temos aqui o Mistral de 8.1 milha. Temos um Solos GT, que é o de 15, que eu acho que é aquele lá. Temos o CC 850, que é o... O CC 850, eu tenho certeza que é aquele outro. Temos uma 992 GT3 RS. Eu tenho foto dela aqui também, mas vai tá aparecendo no vídeo aí pra vocês, só que os meninos não tá vendo. Temos uma Porsche 959, de uma milha e nove. E temos uma Porsche 959 Paris Dakar, que vai ser edição limitada de 5.96, mano. E a McLaren GT, de 199K. Beleza? Então, assim, aguardem a atualização de hoje, porque o bagulho vai ser uma bomba, tá? Vai ser uma bomba. Vão vir aí 6 carros, certo? São 6? Não, mentira. 8, 7. São 7 carros que vai vir aí. E assim, mano, eu tô muito ansioso pra isso. A gente tá gravando esse vídeo há uma hora da manhã, que a gente estava esperando a atualização até agora. Só que ela não saiu e eu precisava trazer alguma coisa pra vocês. Show de bola? Vamos lá, então, testar essa Apolo Zica do Pantanal Mato Grossense aqui, bora? Vem cá. Uhum. Que agora eu perdi, né? Aquela outra lá. E agora eu quero ver se eu vou perder. Ó, agora o Zondinha chegou aí. Zonda de quanto? 6 milhas? Lame meu sovaco, tá? Lame meu sovaco, que eu não paguei um real nessa Apolo aqui. É, sim, né? É. Paguei um real nessa Apolo aqui. Pagou dinheiro real, que é pior. Que é pior. Vamos lá. Charjão chegou, chegou a P1. Zica do Pantanal Mato Grossense. Ou sem. Humilde. Preparados? Um. Nitro ou sem? Nitro ou sem? Com nitro. Um, dois, três. Sem nitro. Já arranquei aqui, ó. Agora eu vou jogar o nitrão. O Zica do Pantanal Mato Grossense aqui. O nitro mais... O nitro... Pô, mano. Esse nitro aqui pra ser pague, ele tinha que ser melhor, hein? 480, hein? 480. Eu bati na matrilhada e velha aqui. Ah, me rodou, hein? Me rodou, hein? Me rodou essa maquinaria em velha, hein? Não, não, o quê? Eu vi nada, não. Me rodou, sujão na partifaria. Você viu, Martelo? Você viu, Martelo? Eu vi, não, vi, não. Eu rodou. Olha, você... O Scarce, você tá vendo a Scarce, como é que esse povo é? O Scarce já era. Cada um pago o seu. Ah, cada um pago o seu, né? O meu vale dinheiro real, como diz você. Vamos lá. Deixa eu acelerar aqui pra ver quanto de top speed vai pegar aqui, ó. Vamos lá. 355, 380, 390, 4... Caramba! 467, mano. Agora com o Nitro. 560! Sério? 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 Eu não vou falar porque eu tô inventando palavrões. Tô virando uma pessoa melhor. Melhor, mano! Como é que pode? Hã? Eu acho que tem mais final que o Disco. Tem mais final que o Disco? 100 Nitro. Ó, é carro pago, né, mano? Quanto que foi aí? Eu tava brisando aqui. Ó, aqui, ó. 100 Nitro, ó. 100 Nitro, ó. 100 Nitro. 467. Beleza? Agora eu vou meter o Nitro. Isso é injusto, mano. Eu acho que... 560, mano. 560 chega. Mas é meu... Meu Nitro é o Premium. Não esquece. Meu Nitro é o Premium. Ele é o Premium. É o Premium. Ei, eu tenho um carro que ficar certo do teu, viu? E ele é mais barato. Não te perguntei. Qual que é o carro? Qual que é o carro? Tá, amigo. Nada mais, nada menos que Renan se ver num GT. Será que pega? Pega. Vem cá, então. Vem cá. Vamos fazer um teste. Vem aqui no retão, pô. No mesmo lugar de sempre. No mesmo lugar de sempre? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, tá. Boa. Aqui, ó. Ó, você tá só com as quatro rodas aí. Você tá, ó. Aqui, ó. Peraí. Tô só com as quatro rodas? Você tá só com as quatro rodas. Tira a colisão, que eu tô com colisão contigo e eu não sei que B-O que é esse. Eu também não sei, porque pra mim não tá. Hum. E agora? Meu carro apareceu? Apareceu. Tem um carro aí que tá... Isso aqui que é reta, irmão. Isso aqui que é reta, caramba. Ó. Cadê? Onde que é reta? Aqui, ó. Vamos lá. Vamos na reta do mano lá já. Você tá falando? Ó. Vai ter duas... Vai ter dois caminhos. É a direita, tá? A direita? É. Vamos alinhar aqui pelo menos. Aqui, ó. Aqui já dá pra alinhar. Aí, vem. Cadê? Aqui? Já dá pra alinhar. Daí vai à direita. Tá. Esse meu carro tem muito potencial pra ficar forte. Meu Deus do céu. Conta aí. Um. Dois. Três. É a direita que ele falou, né? É a direita. Isso. Ó, agora é reta de com força mesmo. Cadê? Eu não tô vendo o rei se nasce do pão, não. Ah, tô vendo agora. Relaxa. Eu tô só aqui, ó. 490. 590. Ah. Ah. Aí, aí você bateu em mim e fez eu rodar. Mas eu nem vi você. Nem tô vendo você. Rodou sozinho. Rodou sozinho, não. Eu tenho imagens. Eu tenho imagens. Eu tô sozinho. Eu tenho imagens. Entendeu? Eu tô vendo. Eu não tô vendo. Importante, mano, é que o meu tá cabuloso. Então já deixa seu joinha aí, mano. Te inscreve no canal. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu não vi o busão, velho. Cadê o busão? Onde que eu pego o busão, Martelo? Tem que relogar no jogo. Ah, eu tenho que relogar. Então eu vou mostrar o busão pra vocês no próximo episódio, mano. Deixa seu joinha. Espero que vocês tenham gostado da nossa nova aquisição zica do Pantanal Motocrossense. E da atualização que vai sair, né? Então amanhã é capaz de ter mais driving parts pra vocês. Eu conto muito com o joinha de vocês, tá? E vai lá, mano, no Discord dos caras e fala assim É have money. É get money. Como é que é esse, carceiro? Give money. Give money. Give money to the Microsoft. É essa parada toda aí mesmo. Tamo junto, mano. Give money blocks. Aí, ó. Mano, muito obrigado pelo acesso. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou. Tchau.